De 9 a 13 de agosto está sendo realizado o Encontro Estadual de Hortigrangeiros em Santa Rosa. Essa edição está sendo marcada pelos 40 anos de história do evento, que iniciou com 15 expositores e nesse ano chegou a mais de 600, contando com o apoio de 185 voluntários na organização da feira. O evento é promovido pela EMATER, Prefeitura de Santa Rosa e Associação dos Produtores de Hortigrangeiros de Santa Rosa. A 34ª edição do Encontro Estadual de Hortigrangeiros contou com diversificada programação. Atrações permanentes e eventos preparados por instituições parceiras permitiram aos visitantes conferir espaços de construção de conhecimento, entretenimento, diversas opções gastronômicas, oportunidades de negócios e integração comunitária. Para construir memórias especiais e experiências novas, a Prefeitura, a EMATER e a PRO ROSA, promotoras do evento, se uniram a diversos parceiros para construir uma das maiores feiras da história. A edição atual é marcada pelos 40 anos de história do evento, que iniciou com 15 expositores e esse ano chega a mais de 600, contando com o apoio de 185 voluntários na organização da feira. E aí Obrigado.